Como estudar tendências? Bom, eu sou a professora Fabiana Firmino, professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional e vamos para o nosso Fabi Responde de hoje. Dúvidas sobre tendências pedagógicas? Preste atenção que eu vou responder vocês. Olha só, a Juliana Alves me mandou assim. Me tirou uma dúvida. Aprender a aprender e aprender a fazer questão central da tendência crítico-social dos conteúdos? Não. Esses dois pontos fazem parte, sim, da tendência liberal, renovada, progressivista. O aprender fazendo. O aprender, aprender novamente, já que nós tivemos a renovação de ensino em relação ao ensino tradicional da época, tá? Ó, mais um aqui, bem interessante. As tendências liberal, renovada, progressivista e tendência liberal, renovada, não diretiva são a mesma coisa, gente? Pra Libânio, não, né? Porque esse é um dos autores mais cobrados quando o assunto é tendências pedagógicas e ele classificou, aliás, tendências renovadas, né? Em renovada, progressivista e renovada, não diretiva. Lembrando aí que a renovada, progressivista, nós temos John Dewey como um dos principais representantes e na renovada, não diretiva, nós temos ali Cal Rogers, tá? Essa daqui também é interessante. A pedagogia crítico-social dos conteúdos e a pedagogia histórico-crítica são a mesma coisa, gente? As duas tendências, apesar de elas terem a mesma base, inclusive os autores, né? Utilizaram dessa mesma base. Nós temos ali algumas diferenças, principalmente em relação aos seus representantes, porque a histórico-crítica, quem escreveu foi Saviani. E a crítico-social dos conteúdos foi o autor Libânio, tá? E tem uma interessante aqui que vocês mandaram no meu stories, que foi assim, ó. A Vani falou assim, ó. Não entendo nada, socorro! E a Nilda falou assim, todas as tendências são difíceis de aprender, sempre com dúvida. Então, eu tenho aqui, inclusive, uma solução pra vocês, porque esta temática de como estudar as tendências pedagógicas vai ser, sim, o tema da nossa próxima aula terça-feira, viu? Então, encontro com vocês terça-feira, 19 horas, lá no YouTube. Não entendo nada, não entendo nada, não entendo nada.